Ah, gente, que notícia triste. Os debates eleitorais na Globo, na Record, no SBT, na RedeTV, podem não mais acontecer, tá? Pois é, eles estão aí quase cancelados por culpa do Pablo Marçal. Olha que loucura. A gente não vai ver ali o Cesar Trale brigando com o Dateno. Eu queria tanto isso. Tomara que isso ainda aconteça, né? Olha, eu vou te contar melhor essa história a partir de agora. Já vai deixando seu dedo no like aí pra me ajudar, por favor. Não custa nada, hein? É de graça. E você dá o maior apoio aqui pra gente. Estamos quase chegando em 100 mil inscritos, hein? Então preciso da sua ajuda, preciso do seu dedo no like. E também eu quero saber a sua resposta na nossa pergunta de hoje, tá? Acham o debate eleitoral na televisão legal? Acham engraçado? Porque aquilo ali pra mim é uma piada. Aquilo ali é uma patifaria. O que deveria ser muito sério sempre acaba em patifaria. Bom, seguinte, gente, vejam só. O portal Notícias da TV divulgou na manhã de hoje que as emissoras estão pensando em cancelar os debates por conta aí de Pablo Marçal. Tá aí na tela pra vocês, vejam só. Pablo Marçal dá dor de cabeça a emissoras e pode cancelar debates na TV. Olha a situação. Quer ver? Seguinte, ó. Apuração exclusiva do jornalista Daniel Castro. O comportamento do influenciador e ex-coach Pablo Marçal na corrida da Prefeitura de São Paulo acende um alerta entre as emissoras de rádio e TV. Nos bastidores já se conversa sobre a possibilidade dos próximos encontros não ocorrerem como programados, sobretudo com o risco de serem esvaziados com as desistências dos demais candidatos. Isso aqui já aconteceu, viu? Quer ver? Olha só. De acordo com fontes do portal Notícias da TV junto ao mercado, os executivos estão considerando a hipótese de reduzir ou até mesmo cancelar completamente os próximos debates eleitorais. Eleitoral. O principal temor das emissoras é que os candidatos mais bem posicionados nas pesquisas se recusem a debater com Pablo Marçal, que se mostrou um pouco preocupado com as regras nos últimos encontros. Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e José Luiz da Tena já não participaram do encontro do último domingo. O debate eleitoral promovido pela revista Veja. É verdade. Os três faltaram com a recusa ali falando que não iriam fazer debate com o Pablo Marçal. Alguns alegaram conflitos na agenda, mas ainda há uma grande preocupação com o baixo nível da discussão, o que já não era exatamente o mais elevado na eleição passada. Um dos episódios que foi considerada a gota d'água entre as campanhas foi Marçal se recusar a responder uma das perguntas de Tabata Amaral, afirmando que só iria se pronunciar nas suas redes sociais. Segundo fontes próximas aos candidatos, ainda há uma grande insatisfação com a atuação também da justiça eleitoral, que é considerada amorosa e ineficaz diante a estratégia classificada de kamikaze de Pablo Marçal. Boulos chegou a conseguir um direito de resposta nas redes sociais após ter sido acusado, sem qualquer prova por Pablo Marçal, de ser usuário de droga. O TRE, porém, suspendeu temporariamente a decisão na última quinta-feira. E aí, gente, a gente entra também aqui naquela discussão sobre o Padre Kelman lá no ano passado com o William Bonner. Todo aquele ano passado não, né? 2022, a corrida presidencial lá, que o William Bonner teve sérios problemas com o Padre Kelman. Na realidade, o Padre Kelman deu vários problemas em todas as emissoras, né? Enfim, foi aquela patifaria e nos debates que já aconteceram até agora, como o da TV Bandeirantes, como o da própria FAAP junto ali com o Terra, a gente viu que realmente o nível baixou muito, tá? O Pablo Marçal, eu não tô aqui fazendo posicionamento político não, tá, gente? Eu não sei, cada um vota em quem quiser, cada um vota em quem acha que tem que votar. Mas o Pablo Marçal, eu acho que ele beira a... beira não, ele falta com respeito, né? Ali, as acusações entre candidatos sempre foi uma coisa normal, né? Já foi uma patifaria, por isso que eu disse que é uma palhaçada realmente que a gente sempre viu. Isso não é nenhuma novidade, um rebater o outro, um chamar o outro de incompetente, que não faz isso no governo, isso naquilo, isso na outra. Mas o Marçal, ao meu ver, e aqui eu vou dar uma opinião pessoal minha, eu acho que ele tá... o texto define bem. É uma estratégia meio que kamikaze que apela muito ali pra uma coisa pessoal, né, da vida. Mas não foi só o Marçal, não. O da Atena lá nunca falou do... do... do Ricardo Nunes batendo na mulher lá. É complicado essas coisas, né, porque acaba... querendo ou não, a vida pessoal da pessoa se mistura com a vida política da pessoa, porque afinal é essa pessoa que irá nos representar, né? Olha, confusão generalizada será, gente, que as emissoras Record, Globo, SBT, irão cancelar os seus debates. O William Bonner não é quem faz, é o César Trale, né, porque como é debate municipal, é o César Trale quem comanda em São Paulo. Mas, assim, será que irão desistir? Eu acredito que não, tá? Sinceramente, apesar deles estarem preocupados, eu acho que não. Vão baixar uma ordem muito séria e vão falar que caso alguma ordem seja desrespeitada, o candidato será automaticamente ali dispensado das eleições do debate. Mas o problema disso também é que acaba esvaziando, empobrecendo o debate. E aí, pra Globo, pras emissoras, na realidade, acaba não compensando. Por quê? Você vai ter... vai fazer um debate com o quê? Com três candidatos e candidatos que nem são tão fortes assim. Por exemplo, ó, vou só exemplificar. Vai que o... os que faltaram no último debate, o Boulos, o Ricardo Nunes e o da Atena, que estavam bem nas pesquisas, né? Ontem saiu o Datafolha, o Marçal também disparou. Mas, assim, eles estavam bem na pesquisa eleitoral. Se os três faltam, a Globo vai fazer debate com quem, gente? Com o Marçal, com a Tabata, que a Tabata ainda é capaz de ir, e com os outros que têm 1% nas intenções? Não compensa, não compensa financeiramente, porque a Globo tem que derrubar a grade de programação, deixa de ganhar com anúncios publicitários de entretenimento, enfim. Enfim, eles precisam realmente avaliar se vale a pena, se todos vão confirmar ou não, e se confirmarem, colocar uma regra ali bem dura para as regras serem seguidas, porque estará ao vivo, né? Bom, a informação é essa. Pode acontecer. Se acontecer, você sabe, né? Eu te conto aqui no nosso canal. Quero saber o seu comentário. Deixe seu comentário, deixe seu like e eu volto no próximo vídeo. Um beijo para você. Tchau! Tchau!